Vitória agora, pelos vistos, não só tem de cuidar da minha mãe, como também tem de nos acalmar a nós todos. Eu não sei se... se consigo suportar perder outra pessoa. Pelo menos tão cedo, não. Eu não vou suportar isso. A sua mãe vai ficar boa. Eu conheço a minha mãe. Eu sei perfeitamente que ela pode estar a sofrer por dentro e não dizer nada a ninguém, só para não incomodar as pessoas. Eu entendo, mas acho que hoje não foi esse o caso. Não sei. Minha mãe tem a idade que tem, já sofreu um AVC. E agora epilepsia, quanto mais é que ela pode aguentar. Pensemos positivo. A sua mãe é uma senhora determinada, com uma grande capacidade de resistência. Eu acho que se devia focar nisso. Aliás, devia festejar isso e não pôr-se aí com pensamentos negativos. Capaz de ter razão, sim. Vamos celebrar a vida, em vez de estarmos aqui com medos, não é? Vamos festejar. Tinha prometido à minha mãe que levava esta garrafa de uma colheita aqui especial da Herdade para a apertura das festas. Desde que ela não vai, bemos nós e festejamos nós. Eu agradeço, mas nunca bebo quando estou a trabalhar. A Victoria agora não está a trabalhar, pois não. Minha mãe está no hospital. Não pode fazer nada agora. Podemos brindar. Este vinho é mesmo bom. É uma colheita especial que nós temos aqui. Fazemos um brinde à minha mãe. E eu te brindo à Nossa Senhora do Ó. Como? As festas da Nossa Senhora do Ó. Não conhece. São as minhas favoritas. Minhas e dos meus irmãos. Mesmo quando nós não estávamos aqui a viver o tempo todo, quando estávamos fora a chutar, fazíamos os possíveis e os impossíveis para estar aqui na altura das festas. Tenho ótimas recordações desse tempo. Eles também. Vá. Brinde comigo. E essas recordações são de quê? Do que é que haviam de ser, Victoria? Quatro adolescentes, inconscientes, bebem uns copos a mais e fazem disparates. Vá. Chega! Ela precisa de se animar. Vem cá. Abra a boca. Vais ver um bocadinho. Estás um bocadinho pesa. Boca! Vai, bebê! Isso! Estava bom! Bora! O que é que está passando? Victoria? O que é que se passa? Está com algum problema? Calma, calma. Eu não lhe vou. Não, não, não. Está tudo... Está tudo bem. Está tudo bem. Boa noite, senhor engenheiro. Victoria! Victoria! Responda, diga qualquer coisa. Está tudo bem. Está tudo bem. Foi... Foi só uma indisposição. Mas não tem certeza. Posso levá-la ao hospital, se quiser. Não. Não, não. Não é preciso. A sério. Já... Já está tudo bem. Isto foi do cansaço. Se tem certeza... Até amanhã. Boa noite. Boa noite.